A CIDADE NO BRASIL Então, nós iniciamos agora com esse décimo segundo Domingo do Tempo Comum. Domingo passado foi o Domingo da Trindade, o outro de Pentecostes, e agora realmente a gente pega um trilho desse tempo comum até o fim do ano, quando vamos voltar para o Advento. E quem que é o companheiro nosso nesse caminho? Esse ano é o Evangelho de São Lucas. O Evangelho da alegria, o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho da compaixão, o Evangelho da acolhida, dos excluídos, do estrangeiro, do Samaritano. Eu queria fazer uma proposta para você que está aqui participando hoje dessa Eucaristia. A proposta é a seguinte, vamos pegar o Evangelho de São Lucas e dar uma vida, agora nesse mês e no mês de julho, um Evangelho inteirinho. E aí, quando chegar o domingo, a gente já conhece aquela passagem, aquele texto, já meditamos, já conhecemos. Então, vamos para a passagem de hoje. Essa passagem de hoje em São Lucas, ela é um pouco diferente de Marcos e de Mateus. E qual é a diferença? A diferença é o contexto dessa passagem. Lucas, ele diz assim que Jesus estava orando. Jesus estava retirado, ele estava rezando, e aí, os discípulos vão chegando perto dele. Ele estava mergulhado na oração. E os discípulos chegam perto dele, e ele faz uma pergunta, que é a grande pergunta do Evangelho, que atravessa todos os quatro Evangelhos, que é a pergunta, quem é Jesus? Quem sou eu? E é isso que Jesus propõe aos discípulos, essa pergunta, quem sou eu? E a pergunta vai em dois níveis. Primeiro, ele pergunta, o que é que as multidões dizem quem eu sou? Então, tem uma pergunta, e as multidões? E aí, os discípulos dizem, ah, mas tem muito buchicho por aí. Tem gente dizendo que o Senhor é o João Batista. O João Batista tinha sido morto por Herodes. E agora, para muita gente, não, é o João Batista que reapareceu vivo aqui entre nós. Tem outra gente dizendo que o Senhor é Elias. Elias era o maior dos profetas do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus ainda diz assim, não, tem gente que diz que o Senhor é Jeremias. Aqui em Lucas, não. Diz que o Senhor é um dos profetas. Tudo bem. Agora, Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou? É uma pergunta dirigida a nós também, né? A gente desde criança, passou no catecismo, tudo. Mas, se Jesus pergunta de verdade para nós, quem sou eu para vocês? E é Pedro que responde por todo mundo. Ele diz, você é o Messias de Deus. Não é a mesma resposta em Marcos, né? Diz assim, você é o ungido filho de Deus. Lucas não diz isso. Você é o ungido de Deus. Você, ungido na língua de Jesus, é Messias, né? No aramaico. E também é o Cristo em grego, aquele que foi ungido. É o ungido de Deus. Agora, o que significa isso? Jesus vai dizer logo o significado. Duas coisas. Ele abre o jogo e diz, eu vou ser maltratado. Pelos anciãos do povo, os que formavam o conselho, o conselho político, os sumos sacerdotes, que eram aqueles que na religião respondiam pela religião do povo. Mas também os escribas, os doutores, aqueles que orientavam na sinagoga, onde toda essa gente, da elite, política, religiosa, jurídica, eles vão me condenar. Vou sofrer muito, vou ser morto, vou ressuscitar no terceiro dia. Essa parte ninguém entendeu. E Jesus conclui que a gente deve segui-lo, tomar a sua cruz, segui-lo. Eu sei que a cruz hoje é muito pesada. Tem pessoas que dizem, eu não aguento mais em casa, está faltando comida, meu filho está desempregado, o outro está doente. Um monte de pessoas que estão indo para a rua porque não podem pagar o aluguel, o desemprego. Então essa cruz é muito pesada. Mas Jesus diz que ele vai junto conosco. E que quem aceita perder a sua vida, vai salvá-lo. Então que a gente comece esse caminho agora no Evangelho de Lucas, com Jesus ao nosso lado, para que essa cruz cotidiana a gente carregue com leveza, com coragem, com esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto